Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. O agronegócio vem passando por um movimento bastante acelerado em relação a negociações entre empresas. E para se ter uma dimensão desse número, na última década, o setor do agro registrou anualmente entre 21 e 35 aquisições ou fusões. Somente no ano de 2021, considerado um período fora da curva, foram realizadas transações de fusões e aquisições, chamadas em inglês de M&A. E no agronegócio, essa tendência de investimentos tem se fortalecido principalmente pela rentabilidade atual do segmento, que tem no Brasil uma base cada vez mais sólida, já que a cada safra o país se posiciona como um importante fornecedor mundial de alimentos. Favorecidos por índices crescentes de produtividade no campo, melhoria na eficiência operacional devido a investimentos em tecnologia e preços de commodities favoráveis, o agro-brasileiro se torna um negócio atrativo financeiramente para as grandes corporações, que buscam setores seguros e rentáveis para investir seu capital. Com o aumento da taxa de juros e custo elevado de dinheiro, é mais fácil fazer uma operação de M&A, ou fusão e aquisição, admitindo um sócio, do que ter que captar um dinheiro no mercado, às vezes a custo mais alto. Quanto mais tecnologia e inovação nas empresas do agro, mais atratividade para o mercado. E prova disso são as startups ligadas ao agronegócio, as chamadas agtechs, que estão crescendo absurdamente, trazendo novas soluções para o setor e sendo alto de investimentos. Por tudo isso, fica claro e evidente que o agro-brasileiro, cada vez mais eficiente, com investimentos em tecnologia e inovação, se torna um segmento altamente atrativo para grandes empresas que buscam segurança e rentabilidade em seus negócios. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.